Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje o assunto será Pé-Espírito. Nós vamos conversar sobre esse assunto, tendo por base um estudo feito pelo Sr. Jacomelo no seu canal, um estudo dentro de um estudo do magnetismo. Ele fez a leitura e fez comentários em cima da leitura do texto Dissertações e Ensinos Espíritas sobre o Pé-Espírito, que encontra-se na edição de junho de 61 da Revista Espírita. Antes de partirmos aqui para ver o que o Sr. Jacomelo tem a nos dizer a respeito desse artigo, eu quero lembrar vocês para que se inscrevam no canal e para que curtam o vídeo. E tem outra coisa, eu já recomendo fazer o que eu vou fazer aqui. Eu vou me encostar na cadeira, vou ficar bem relaxado para poder acompanhar esse estudo e pelo que eu estou vendo aqui, é assim, eu já sei quanto tempo o vídeo tem, mas eu não assisti ele todo, eu fui pulando as partes para ver do que é que se trata, achei interessante e resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês, e em cima desse estudo do Sr. Jacomelo, nós vamos ver o que ele tem a nos dizer. Eu vi que ele fala coisas razoáveis, coisas interessantes, e aí a ideia é a gente fazer aquele nosso esquema de comentar o estudo em uma espécie de debate dentro do que é possível ser feito. Então, deixa eu colocar aqui, como eu ia dizendo, se encosta aí na cadeira, fica na posição bem relaxada, porque eu já estou me apoiando aqui, pelo seguinte, o vídeo dele tem 55 minutos. Como eu vou pausar e vou comentar, eu não faço nem ideia quanto tempo esse vídeo aqui vai ficar, então a minha sugestão é, faça o que eu estou fazendo, fique bem acomodado, porque vai longe, vai longe. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, pronto. Pera Espírito, Jacomelo, um estudo recente, foi feito agora 13 de janeiro, 7 e meia. E em instantes... ... vai repartir em várias partes, para a gente poder tentar extrair o melhor possível. O texto, como eu estou dizendo, é curto, diferente das duas últimas segundas-feiras, onde a gente teve mensagens bem longas, o texto de muito empenho, muita dedicação, não se dão conta da importância que desempenham nas nossas vidas. Estou pulando o início, considerações iniciais, está fazendo a prece. Na nossa revista espírita, do senhor Allan Kardec, do ano de 1861. Olha só que coisa, 1861. Uau, ela desapareceu aqui, não sei porquê. Deixa eu ver aqui onde é que ele realmente inicia. ... que está na revista espírita de junho de 1861. Eu vou colocar aqui em tela inteira, para a gente ir fazendo a leitura aos pouquinhos, está bom? Aqui ele já coloca de início que foi um ditado espontâneo, então não foi uma evocação, não foi um questionamento, então espontaneamente o Espírito veio através do médium, do médium senhor Didier, e o ditado foi espontâneo, acontecido na sociedade. Quando ele chama a sociedade, ele está falando da sociedade parisiense de estudos espíritas. Então a mensagem, conforme está aí resumindo, trata da natureza do Espírito e do perespírito. Segui com interesse a discussão que se desenvolveu há pouco e vos colocou num tão grande embaraço. Primeiro ponto que eu já quero destacar aqui, já nesta fase, né? Muitas vezes a gente está numa reunião e a gente acredita que está só quem está ali presente. E olha, temos testemunhas. Então aqui a gente já vê aqui logo de início, a entidade dizendo isso aqui, né? Segui com interesse a discussão que foi desenvolvida há pouco e que criou embaraços. Então que bom, né? Então a gente conta às vezes com essas companhias que nos apoiam, nos assistem e nos orientam. Mas alguém pode dizer, eu não sou espírito, eu não acredito em espírito, eu não acredito em nada. Pois é, mas você se lembra que de vez em quando você tem umas ideias, uns brilhos, uns flashes? Você não acredita, mas muitas vezes podem ser espíritos. Ou você acredita mesmo, diga que sinceramente, você acredita mesmo que acabou aqui o corpo, acabou a vida? Você acha que a vida é só função orgânica? Você quando pensa, será que é só isso, uma emanação de encontros neurais? E por que às vezes a gente esquece de uma coisa que quer se lembrar? E por que às vezes a gente se lembra de uma coisa que quer esquecer? Tem sempre algo que parece que a matéria pela matéria não se responde a si própria. Então eu não estou querendo aqui lhe convencer de que existe ou não existe espírito. Eu estou lhe dizendo que sempre existe algo que além do que a matéria, simplesmente a matéria trivial, pode nos sugerir. Para quem é espírito, para quem é espiritualista, melhor dizendo, sabe-se que existe sim essa presença, esse estar ao lado de, para nos trazer reflexões, ideias, brilhos em determinados momentos de nossas vidas. Se você já cruzou alguma vez com algum compositor, ou mesmo que você já assistiu a alguma entrevista, você vai ver que muitos deles falam que de repente estava aqui e veio a música pronta. Mas como é que veio a música pronta? Veio de onde? Porque é engraçado, a gente usa a expressão e não entende a expressão que usa. Ah, eu estava assim, eu estava aqui com o violão, de repente veio a música. Se veio? Veio de fora? Se veio de fora, quem foi que trouxe? Então é só para a gente discutir que mesmo que a gente não queira acreditar, existem as possibilidades dessas interferências, intercorrências, né? De vibrações que não são meramente vibrações materiais. Porque alguém já até já disse assim, não, quando você elabora uma música para ficar no mesmo assunto, que você não tinha nem ideia e ela veio pronta, a pergunta aí é por que ela não veio pronta para outras cabeças, para outras pessoas? Por que essas coisas quando vêm prontas, elas vêm praticamente de forma manual, elas vêm bem dirigidas para você? Porque você tem alguém específico que está preocupado ou ocupado em resolver isto específica e objetivamente. Dá para entender assim? Ok, mas você não quer chamar isso de espírito, não tem problema nenhum. Não tem problema que você continue sem acreditar, sem aceitar, isso vai acontecer do mesmo jeito. Agora, se você acredita, se você é espiritualista, se você é espírito, então a gente sabe como tem essas interferências positivas na nossa vida. E se você ainda aceita as ideias do Evangelho, você vai encontrar Paulo dizendo em uma de suas epístolas de que nós vivemos cercado de nuvens de testemunhas. Que nuvens de testemunhas são essas? São exatamente, a gente pode dizer, talvez usando aí uma epigenética, a gente pode dizer que está nos campos morfogênicos, a alma, é porque a gente não quer sair da matéria, mas se você sair um pouquinho, aí você vai chegar nesse grande campo que a gente vai analisar hoje, que por sua vez, ele é gerido e administrado por um outro grande campo. Talvez seja uma palavra que ainda não exista, a gente usa a palavra, o termo espírito, porque para que a gente entenda que é um ser sem as características materiais que a gente entende, mesmo as mais sutis, é um ser. Então, as coisas mais sutis, a gente hoje ainda tem as boas definições como as estruturas dos campos. Mas o espírito em si, talvez um dia alguém ainda vá formular uma proposta de dizer que o espírito não é uma matéria, não é um campo, não é apenas um ser, é um, essa coisa maravilhosa que nos envolve e toma conta da gente. Ou na verdade, é a gente tomando conta do resto, né? Então vamos lá. Sim, ele falando aqui do embaraço que teve uma conversa lá na sociedade sobre o pé-espírito, né? Ele diz, sim, faltam cor e forma às palavras para exprimir o pé-espírito e a sua verdadeira natureza. Faltam cores e palavras para a gente definir isto. Como é que a gente vai exprimir um alvo? É isso que eu estava falando aqui, se o pé-espírito a gente ainda padece de algumas falências de cores, em caso de modulações, de zonas de campos, de frequências que a gente pudesse usar com mais precisão, imagina o ser espiritual por excelência. Isto, já para ele dizer que eu entendo o tormento que acontece quando a gente quer estudar um assunto dessa natureza. Então ali o comunicante estava sendo bem tranquilo quanto ao que estava para ser analisado, né? Então faltam realmente cores, formas, palavras para exprimir o que é o pé-espírito e a sua verdadeira natureza. Mas, continuando com ele, há uma coisa certa, é que o que uns chamam pé-espírito não é outra coisa, senão o que outros chamam de envoltório fluídico material. Envoltório fluídico material. Aqui nós já temos uma primeira comparação, uma analogia para que a gente possa perceber o que é. Então à época já tinha alguém que já tinha se referido a este campo, se a gente for relembrar de novo o próprio Paulo, o Paulo já tinha falado, né? De corpo espiritual, que é exatamente este pé-espírito. E ele aqui já está dizendo que a época em que o assunto foi tratado, em 1861, já também havia já derivações dos termos. Na realidade, o pé-espírito, ele pede ainda melhores detalhamentos para que a gente chegue nessa essência de uma forma mais segura. Mas ele entende as nossas limitações, as nossas dificuldades. Quando se discutem semelhantes... Deixa eu dar uma pausa aqui. Assim, eu entendo o comentário dele, tentando contextualizar, mas assim, para todos os efeitos, deixa eu pegar aqui o texto, o que ele coloca, o que o espírito diz, o que outros chamam envoltório fluídico, material, isso é o próprio pé-espírito, né? É outra forma de chamar o pé-espírito. E o senhor Jacob aqui fica falando como se essa nomenclatura fosse estranha à obra de Allan Kardec, quando não é. O próprio Allan Kardec se vale desse termo em diversas oportunidades, envoltório fluídico, material, entendendo esse aspecto, o aspecto dos fluidos, o aspecto material que o fluido possui. Outra coisa do que ele comentou, em cima do que o texto nos apresenta, o que é interessante notar, é o fato do espírito se manifestar a respeito de um assunto que estava sendo estudado. a evidência de algo que a gente vai encontrar com bastante frequência, que nós temos sempre comentado aqui, que é a participação dos espíritos nos estudos. Então, vejamos, travou-se um debate, uma discussão em torno desse tema, em torno desse assunto, e, no final da sessão, esse estudo, ele dá margem para que os espíritos participem e tragam a sua contribuição a respeito daquilo que foi debatido, daquilo que foi estudado. E, nesse caso, o espírito do Lamenet, ele espontaneamente se manifestou, ele não foi pessoalmente evocado para dar a sua contribuição, ele já estava presente, assistindo o debate, participando dos estudos, e, no final, através da mediunidade, ele, então, veio aqui dar a sua contribuição em torno da discussão que estava se desenrolando. E, quando ele puxa aqui o fio da meada, que ele vai dizer a discussão vos pôs em tão grande embaraço, porque, sim, o embaraço na discussão, ou seja, a discussão provavelmente estava entrando aí por um caminho de difícil saída, no qual fica aquela coisa emperrada, porque, afinal de contas, está se tratando de um assunto de difícil verificação, e que dá muita margem para a especulação. Vejamos, especulação que já ocorria naquela época, especulação que corre solta até os dias de hoje, por uma tremenda falta de noção por parte dos Espíritas em particular. Então, o Espírito diz, sim, o grande embaraço, tal, porque faltam as palavras, cor e forma para exprimir o perespírito e a sua verdadeira natureza. O Sr. Jacob comentou o que o Espírito quis colocar aqui, que é o problema com as descrições exatas que permitem uma compreensão precisa e exata da verdadeira natureza do perespírito, ou, para ser mais claro, a verdadeira compreensão da natureza dos próprios fluidos. A natureza fluídica por si ela é algo que nos escapa por completo. E como o perespírito é um corpo fluídico, o problema continua. E aqui, o Sr. Jacob vai ler exatamente essa frase. Esse vídeo do Sr. Jacob é bom porque ele faz a leitura do texto e ele tenta devassar o texto com base no que o texto apresenta. Isso é interessante. É uma boa forma de estudar Kardec e a sua obra tentando ali raciocinar em cima do que o texto nos apresenta. Deixa eu voltar lá para o vídeo porque aí ele vai fazer uma leitura, ele comenta e eu vou comentar o comentário dele e vou comentar também o texto, naquilo que de repente ele deixou passar no comentário que ele faça. Eu quero fazer o meu também em cima do texto e em cima do comentário dele. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Quando se discutem semelhantes questões não são as frases que é preciso procurar, são as palavras. E ele continua. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. E aí ele acrescenta muito importante isso, muito importante mesmo. Falo aqui dos espíritos elevados. Vejamos bem, é preciso que a gente não pense só na frase para definir. Na verdade, não vamos definir isso, vamos pensar nas palavras. Por quê? Porque tem muitas circunstâncias envolvendo a estrutura do telespírito. Mas o que é bem bacana e foi exatamente esse ponto aí que me fez considerar este estudo, esta mensagem, como fundamental para o nosso estudo aqui de hoje. Qual foi a frase? É um fluido. Opa! Você se lembra que aqui no nosso canal, em várias lives, eu coloquei de uma forma um tanto quanto veemente de que, graças no meio espírita, uma desinformação perigosíssima, muito perigosa, que é a tentativa da descaracterização da palavra fluido. E ela tem dois grandes... Vou te dar uma pausa, porque quando eu vi esse vídeo a primeira vez, e como eu falei no início, eu vi pulando, eu fui saltando, observando trechos específicos, esse foi um trecho que me chamou bastante a atenção. Parece que nos vídeos que ele vem fazendo, como ele comentou, ele já vem fazendo essa observação que ele considera bastante crítica, e, pelo visto, é mesmo. Se bem que essa distorção ela é até bastante frequente, porque pertence ao senso comum. O termo fluido ele é bastante maltratado. E não raras vezes se coloca, por exemplo, a energia. Então, na boca das pessoas, fluido e energia é tudo a mesma coisa e a coisa é colocada dessa maneira bastante bagunçada. Deixa eu voltar aqui, porque ele vai aqui se referir a alguns expositores que têm, enfim, criado uma ideia distorcida em torno do que Allan Kardec nos ensina. Deixa eu voltar. ...entanto veemente de que Gaza no meio espírita uma desinformação perigosíssima, muito perigosa, que é a tentativa da descaracterização da palavra fluido. E ela tem dois grandes defensores nesse sentido. Por ser da área da física, ele acha que pode simplesmente tripudiar a palavra. Porque a palavra fluido em física, ela tem um sentido bastante material. É quase que um estado da matéria, tão somente. E junto com isso a gente desconfigura ou eles desconfiguram o magnetismo. Alegando a mesma coisa que magnetismo por ter uma definição muito própria no campo da física, então essa palavra magnetismo pertence à física. E fluido, apesar de dizer o que a gente quer dizer, não diz o que a gente quer dizer. Então veja como a gente fica meio que perdido. Eu já discuti isso longamente, não vou entrar no debate aqui mais uma vez, mas eu gostaria mesmo de deixar pontuado. Por quê? Porque esse é um físico que discute isso. Ele às vezes até diz, não, o fluido existe e tal, mas sempre tem um mais. Sempre tem um quezinho. Não, porque isso é muito bom, mas quando o André Luiz fala sobre isso, quer dizer, lá vem o mais de novo. O magnetismo, inclusive eu já provei, provei, não é só levantar a ideia, provei que se for por antiguidade a palavra magnetismo pertence muito mais aos magnetizadores e ao espiritismo do que à física. Porque quando a física veio usar a palavra magnetismo derivado do eletromagnetismo, a palavra magnetismo animal já era usada e empregada. Logo, se você vem aqui agora dizer que magnetismo é física e não é necessariamente a ciência magnética, você está fora. Não somos nós, não somos nós que estamos fora. É o seu argumento. Mas o outro pesquisador que se coloca como pesquisador, se coloca como pesquisador muito profundo, muito rebuscado, muito cheio de palavras. Ele já mencionou o que diz o primeiro e agora vai falar o que diz o segundo, desses dois que ele aponta. Mas pelo que eu tinha visto, nós vamos ver agora, o Sr. Jacó, ele não declina nomes. Então eu não sei de quem ele está falando. Se por acaso você souber, bota aqui nos comentários. Porque, enfim, eu ainda não me deparei com essas afirmações. Eu não duvido, não duvido mesmo. E se ele está falando, ele é uma pessoa séria, não há motivo algum para duvidar, muito menos duvidar da capacidade que os nossos expositores espíritas têm de distorcer os conceitos da obra fundamental. Então é algo que deve estar por aí mesmo. Eu é que não tive a oportunidade ainda de me deparar com tais colocações. Mas se você já ouviu algo desse tipo por parte desses expositores, ele coloca uma aqui como sendo físico e tal, então, que busca descaracterizar o entendimento em torno da ideia de fluido, que é uma ideia muito própria e que, como o Sr. Jacó comentou, não pode ser confundida com fluido conforme se estuda na física. Da mesma forma que o magnetismo, quando a gente vai encontrar essa expressão na obra de Allan Kardec, é do magnetismo do ponto de vista não só animal, como nós comentamos recentemente naquele vídeo a respeito das curas, até nos valendo de um texto que encontra-se em A Gênese, o magnetismo pode ser animal, pode ser espiritual, pode ser misto, porque o magnetismo, no caso, é essa relação que se estabelece, essa relação de influência que se dá através do poder da vontade, da manipulação dos fluidos, a partir dessas relações que se estabelecem. Então, é algo que, o magnetismo, no caso, é algo que está bem definido dentro do entendimento dos fluidos. Então, o estudo dos fluidos e o estudo do magnetismo é um estudo, por assim dizer, casado. Então, não faz o menor sentido entender, e isso até me lembra naquele vídeo no qual nós falamos aqui sobre a pátria do evangelho, naquela fala do Haroldo, na qual ele fica dizendo magneticamente é, magneticamente é, e não dá a menor explicação a respeito daquilo que ele está dizendo, uma pessoa nos comentários, na ânsia de defender, de advogar pelo Haroldo, veio explicar, ah, não, ele deve estar se referindo ao polo magnético da Terra. Veja, a confusão das pessoas associando o termo magnetismo como sendo uma relação que baseia-se, que a princípio baseia-se na relação dos fluidos e se dá nessa esfera da ação fluídica, essa confusão acaba muitas vezes levando as pessoas a entenderem que algo que ocorre no domínio do eletromagnetismo que é outra coisa, não tem nada a ver, como o Sr. Jacó acabou de comentar aqui. Vou até aproveitar a oportunidade, com base aqui nesse comentário do Jacó, do Sr. Jacó, eu me lembrei que tem um post no site, no blog, no mesagirante.com.br, que eu não alimento faz bastante tempo, inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu fui dar uma olhadinha aqui e acabei me dando conta que não estava disponível o site, hackearam de novo, acontece, né? Acontece, tudo bem, não tem problema não, mas eu fui entrar aqui para ver, olha, tem uma postagem lá, eu vou até pegar depois, eu posso compartilhar essa imagem aqui, lá no grupo do Telegram, eu vou colocar o link para o grupo na descrição, de repente você entra lá, eu vou colocar essa imagem lá e a referência direitinho, olha, nessa publicação que eu coloquei, eu disse o seguinte, o termo fluido do novo dicionário universado, Marius Lachato, publicado em 1867, aqui Kardec faz referência na revista, aí diz o seguinte, tem um trecho aqui, tá aqui em francês, tal, aí deu um trecho, coloca, o quarto estado inclui substâncias hipotéticas criadas pelos físicos para explicar fenômenos naturais que eles não podem relacionar com outras substâncias conhecidas, então o termo fluido, ele possui esse sentido, ele possui essa ideia, ele representa e é uma definição para elementos que a natureza é desconhecida e que não se pode relacionar com a substância de natureza conhecida, por isso a gente vai encontrar na obra de Allan Kardec várias vezes a referência a fluido elétrico, exatamente porque não se entendia a eletricidade como passou-se a entender com o avanço do conhecimento da física, então por eles não entenderem como a eletricidade, o entendimento da natureza da eletricidade, se utilizava o termo fluido elétrico, com o advento desse conhecimento específico, a natureza da eletricidade passou a ser conhecida, então não fazia sentido continuar a utilizar o termo fluido, que era utilizado dentro dessa ideia, para designar substâncias com a natureza desconhecida, enfim, para explicar fenômenos naturais que eles não podem relacionar com outras substâncias conhecidas, e aqui o texto em francês ele vai, enfim, definir melhor, mas a ideia é mais ou menos essa, então o senhor Jacob, ele está coberto de razão em chamar atenção para esse problema desses expositores, que não só não fazem uso, o que é bastante comum, como eu dizia, geralmente a turma se refere na tentativa de parecer mais científico, o indivíduo ele deixa de usar a palavra fluido e passa a usar o termo energia, que também diz respeito ao domínio da física, e são coisas que a gente não pode trocar livremente sob pena de parecer, enfim, não termos entendimento daquilo que nós estamos falando, energia é uma coisa, está no domínio da física, ah Rafael, mas tem a física quântica, esse papo da física quântica, convenhamos, você dá muita margem, é um guarda-chuva, vamos colocar assim, da física quântica, é um guarda-chuva no qual os místicos em geral fazem questão de se colocar debaixo para poder associar tudo com tudo, então tudo é física quântica, tudo é energia, tudo é matéria, e aí se faz uma confusão generalizada, uma verdadeira salada mista em torno de coisas que na tentativa de parecer mais científico, na verdade, acaba se tornando místico, exatamente por não saber do que se está falando, então as pessoas na ânsia de parecerem mais científicas, acabam falando de coisas que elas não dominam e confundem tudo, e isso é um problema muito sério, então se valer do termo fluido, ele não só é mais adequado, mais coerente, como ele é mais sensato dentro dessa perspectiva de que a gente está falando de algo do qual nós desconhecemos a natureza, a natureza dos fluidos, continua a ser desconhecida, então o termo fluido, muito embora seja do século XIX, ele ainda cai muito bem no uso, já que é algo que pertence ao campo de estudo do espiritismo, dentro dessas relações que nós estabelecemos com os espíritos, o estudo dos fluidos, ele faz parte, então não há problema algum em continuar a utilizar esse termo. Deixa eu voltar aqui a fala do Sr. Jacó. você está fora, não somos nós, não somos nós que estamos fora, é o seu argumento, mas o outro pesquisador que se coloca como pesquisador, e se coloca como pesquisador muito profundo, muito rebuscado, muito cheio de palavras bonitas, raciocínios, bem construídos, reconheço que é uma cabeça muito boa, mas que não foi suficiente para desdizer o que está dito. E o que está dito? Está dito desde o livro dos espíritos que o fluido vital é a vida, o princípio vital é o elemento do fluido vital, e magnetismo é fluido vital em ação. Essa pessoa simplesmente diz que não existe fluido vital. Se não existe fluido vital e o princípio vital está no fluido vital, então não existe o princípio vital e se a vida depende do fluido vital e do princípio vital, logo, não existe a vida pelo menos dentro desse padrão. E isso para se dizer que houve um erro nessa conceituação, e não é uma questão de conceituação, é de constatação. Agora vejam bem, se a gente tira o fluido vital, o princípio vital e tira o magnetismo, onde é que vai ficar, e esta é a pergunta do nosso estudo para agora, onde é que vai ficar este campo, com esta zona que a gente está conceituando agora, conceituando não, analisando, chamada de perespírito. E isto vai para onde? Porque se agora na definição que a gente acabou de ver, o perespírito é o fluido num nível mais quintessenciado, ou seja, mais refinado, olha, se eu não estou aceitando o fluido vital que é o fluido mais denso, mais bruto, que aumentação eu vou ter para aceitar esse fluido mais sutil? Se bem que há uma incoerência em quem defende essa ideia de que o fluido vital não existe. Qual é a incoerência? A incoerência é dizer que não existe o fluido vital num ser humano, mas que existe o fluido vital nos espíritos. Só que os espíritos, não sendo seres humanos, porque já estão do lado de lá, eles não têm fluido vital como nós temos, a não ser que ele tenha reminiscências de fluido vital do campo vital que eles tinham enquanto encarnados. Se você ainda não entende nada deste assunto, talvez isso seja um pouco maçante para você, mas se você entende, é bom que você perceba essas nuances todas, porque no meio da... Confuso, né? Tudo muito confuso. Infelizmente, ele não diz quem é essa tal cabeça muito inteligente que anda a desenvolver essas ideias aí. Agora, senhor Jacó, tem o seguinte, né? Provavelmente, eu não quero ficar aqui especulando, porque de fato eu realmente não sei e nem vale a pena ficar imaginando quem é, mas assim, pelo que a gente vê por aí, faz todo sentido o não uso desses termos, porque esses termos, eles encontram-se na obra de Allan Kardec, são propostos por Allan Kardec para que a gente use e assim, o que a gente vê por aí é uma pouca familiaridade desses expositores, principalmente esses que são considerados bastante inteligentes e intelectuais, uma pouquíssima familiaridade com a obra de Allan Kardec. que, então, não surpreende dentro desses raciocínios o indivíduo passar a fazer uso de outros termos, outras expressões, como há pouco eu dizia, há quem troque o termo fluido por energia na tentativa de parecer intelectualmente mais atualizado, só que, enfim, demonstra-se aí uma completa ignorância a respeito da própria utilidade do termo. Então, são indivíduos que não só não conhecem como não valorizam a obra de Allan Kardec e, assim, todo mundo que se dedica a obra de Allan Kardec com muita facilidade entende a necessidade porque Kardec propôs exatamente isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui. Logo no início do Livro dos Espíritos, logo no item 2, inclusive, nesse texto tem toda a explicação do que é o fluido vital, do princípio vital, da vida, da vida orgânica, tudo isso aí que o Sr. Jacó está refutando, nesse discurso que ele coloca como sendo desse pesquisador, pesquisador que quer desconstruir essa ideia, enfim, ele está desconstruindo ou, melhor, contrariando, contradizendo uma ideia que encontra-se bem estabelecida aqui em o Livro dos Espíritos, como é dito aqui, o princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde permane, princípio excomum a todos os seres vivos, tal, esse seria, segundo outros, e esta ideia mais comum, ele reside a um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada se absorve a seguir uma parcela durante a vida, como os corpos inertes absorvem a luz, esse então seria o fluido vital, que na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também estão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso. vejamos como as expressões variam, na tentativa de se definir esse fluido, que seria o fluido do princípio da vida, e aí o Kardec vai dizer, então, esse seria o fluido vital, e a partir daqui, é esse o termo que ele passa a se referir sempre para definir essa ideia, porque, quando ele passa a utilizar um termo e faz uso dele dentro da obra, a ideia é, a partir desse didatismo, evitar a confusão a partir de vários termos para dizer a mesma coisa, então, fluido magnético, fluido elétrico nervoso, fluido nervoso e tal, fluido vital, fechou, a partir daqui, a gente se entende por uma questão de palavras, a gente compreende aquela ideia, e a gente segue a partir daí, então, a gente se vale de um termo para tornar a coisa didática, e evita a multiplicidade de termos que tendem a confundir as coisas, por isso, dentro dessa abordagem que se tenta fazer na tentativa de parecer mais inteligente ou intelectualmente atualizado, por exemplo, você não vê alguém se referir a fluido vital, mas se vale do termo ectoplasma, aí o outro irá chamar a energia não sei do que, e aí alguém irá usar um outro termo de um espírito que nos dias de hoje escreveu um livro e criou seu próprio sistema, dando um nome diferente. Essa multiplicidade de termos acaba servindo exatamente para confundir tudo quando o importante é entender do que se trata, pegar o conceito da coisa, e o termo, no caso, para quem estuda a obra de Allan Kardec, a gente se vale daquele termo que está estabelecido ao longo de toda a obra justamente para evitar a confusão a partir de vários termos que na prática são utilizados para definir a mesma coisa. Então Allan Kardec se vale de um termo específico e aqueles que estudam a sua obra tendem a utilizar esse termo por uma questão mesmo de facilidade de entendimento a partir de um termo só, o que torna tudo também mais didático. Deixa eu voltar aqui o vídeo. Se você ainda não entende nada deste assunto, talvez isso seja um pouco maçante para você, mas se você entende, é bom que você perceba essas nuances todas porque no meio das frases, das colocações, porque a gente encontra desde a história e vamos buscando, vamos buscando para desviar a atenção do foco. Então eu falo de historiadores, falo de pessoas antigas, coloco palavras modernas em cabeças antigas como a dizer que eles disseram uma coisa que não era possível servir porque não existia. Tudo isso, não sei com que é intuito, mas definitivamente esta última frase que a gente leu, ou a parte dessa frase que a gente leu, ela anularia completamente isto aqui. Eu vou até tentar passar o mouse para vocês verem se é que dá para vocês verem. Esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Mas ele está dizendo aqui isto em relação aos espíritos elevados. Então quer dizer que existe alguma coisa em relação aos espíritos mais comunes como nós. Quanto aos espíritos inferiores, aqui agora onde a gente queria chegar, os fluidos terrestres, opa, pera lá, então aqui mesmo no mundo inferior existem fluidos terrestres completamente inerentes a eles. Completamente inerentes a eles quem? A eles, os espíritos inferiores. Óbvio que aqui a gente pode consignar assim, mas ele está falando dos espíritos encarnados ou desencarnados. Veja que independente de ser encarnado ou desencarnado, nós estamos lidando com o fluido. Porque se isso aí fosse apenas para espíritos encarnados, primeiro ponto, ele não deixaria tão destacado que os espíritos de elevada moral ou os espíritos evoluídos como ele chamou, assim como os espíritos inferiores não teriam fluidos. Agora vai me dizer que naquela época não existia um outro termo. Sim, que não existisse um outro termo. Mas se você quer atualizar os termos, você tem que colocar, eu vou chamar fluido de praxlex. Então você vai ter que toda a vida que até que isso seja um termo conhecido, você vai colocar praxlex que antigamente era como se chamava fluidos. Esse nome praxlex não existe, que eu inventei. Mas só pra dizer como é que a gente agiria honestamente. Porque você simplesmente dizer que hoje fluido não tem um sentido que eles deram, você tá cometendo um erro grosseiríssimo que é o da contextualização. Não é nem da contextualização, você tá simplesmente desvirtuando o contexto original. Então é muito relevante que a gente pense nisso. Então vamos voltar aqui ao nosso texto. E o entendimento do conceito original é aquele que eu mencionei aqui. E ele tem razão. Se fazem esse desdobramento, se quer chamar de outra coisa, chame outra coisa. Crie a sua própria doutrina, crie os seus próprios termos. Agora realmente, criar uma confusão em torno do entendimento de algo que tá estabelecido e que ainda é coerente no uso dos estudos espíritas, assim como também é coerente no estudo do magnetismo, realmente é complicado e o seu Jacó tem razão aí. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, no começo do vídeo eu tinha dito ah, vamos se encostar, porque o vídeo é longo, vai ficar demorado. Apoiei aqui a cabeça. O que aconteceu? Quebrou o encosto. Continua no vídeo. Não é nem da contextualização, você tá simplesmente desvirtuando o contexto original. Então é muito relevante que a gente pense nisso. Então vamos voltar aqui ao nosso texto. Então nós temos aqui que para os espíritos superiores, mais elevados, os evoluídos, esse fluido mais perfectível do perispírito significa dizer o quê? Que você mesmo morto, você continua com o perispírito. Ah, então você morto, você tem fluido ainda? Tem. Lógico que você não tem todos os fluidos, porque quanto mais elevado você vai ter um fluido mais perfectível, tanto para os sentidos como para a extensão da visão e das ideias. Qual é a coerência disso? É que quanto mais nós crescemos, as nossas referências se ampliam. E elas precisam mesmo de um campo para que essa ampliação se estabeleça. Então isto é fundamental. E para nós aqui, os inferiores, esses fluidos, eles ainda são terrestres. Eles ainda são completamente inerentes ao nosso meio. É por isso que o fluido vital ele é inerente ao nosso meio de encarnados. Por isso que eu preciso deles para continuar vivendo. Por isso que eles não simplesmente não existem, como querem dizer alguns. Eles existem. Agora, se você não quer a palavra por conta das implicações da física ou por conta das implicações dos entendimentos, porque as pessoas querem que o entendimento do fluido seja somente um campo tipo um imã, apesar de que você vai usar a palavra imã, mas não quer usar magnetismo. Que um atrai o outro e nessa atração há trânsito, transfusão, interação, interseção, repercussão, ou seja, é fugir do cerne da questão. Então, continuando aqui com a mensagem. Portanto, como vedes, esse perispírito do espírito inferior é matéria. Daí, os sofrimentos da fome, do frio, sofrimentos que não podem suportar os espíritos superiores, tendo em vista que os fluidos terrestres estão depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. Aqui, inclusive, a gente começa a ter um novo sentido para a palavra alma. Então, quando nós usamos essas referências aqui, agora já dá para ver aqui quem foi que escreveu isso, foi lá mesmo nessa, nós vamos ter que imaginar como é que esse perispírito existe em nós. E aqui a gente se depara com aquela situação um tanto quanto constrangedora. Porque é que alguns espíritos sofrem com a morte e porque é que outros não. Porque é que uns sofrem muito, outros poucos. Porque é que uns sofrem demoradamente e outros praticamente não sofrem tempo nenhum. Uma impressão minha, ele falou em um novo sentido para a alma, para o termo alma. Não é bem por aí não, viu, seu Jacó? Deixa eu voltar aqui. Já dá para deduzir aqui que tem a ver com o elemento composto do perispírito. Ou por outra, de que elementos do perispírito está mais denso. Vamos já deduzir, eu sei que está ali no contexto, mas vamos. Quer dizer que quanto mais denso, e esse uso do termo denso, ele não é adequado. Mas é assim, é por analogia. Porque densidade também é algo muito próprio do campo da física. A gente não pode colocar os fluidos dessa maneira, porque o uso dessa expressão também é por analogia. Sutil, menos eu padeço das influências da densidade. Por quê? Porque em vez dessa densidade repercutir no corpo psíquico, perispiritual, ele em vez de repercutir que ele fica só como uma lembrança. Vamos dar uma analogia para a gente entender? Você vem caminhando descalço e dá uma topada que fere seu dedo, fere mesmo, vai ficar doendo. Muito tempo. Então você está ali, você diz, nossa, mas está doendo demais, está latejando meu dedo, ele está inflamado, talvez eu vou ter que tomar até uma antitetânica, sei lá, o negócio aqui está feio, fui dormir pensando que melhorava e piorou, então você está ali com a topada, você levou a topada ontem, mas a topada está lá no teu dedo. Mas você passou por isso daqui a um ano, aí você está falando de alguma coisa, ah, rapaz, um espírito que já progrediu além de determinado nível, o que está nessa frequência de nível baixo, ela repercute, mas repercute mais como uma lembrança do que necessariamente como uma eclosão da dor que permanece no seu seio. Daí o Laminé ter dito aqui que os espíritos superiores, eles não suportam os sofrimentos, não é suportar no sentido de que é ele que não suporta o sofrimento, não, é que esse sofrimento ele já não faz mais suporte na sua estrutura de elevação. Então, quando a gente pergunta às vezes assim, mas por que eu tenho que progredir, por que eu tenho que evoluir, o que é que eu ganho com isso? Se você tem dúvidas, aqui está um grande ganho que você tem. Você tem esse ganho de se livrar de uma carga enorme de um peso que vai onerar o teu fardo do outro lado. Isso é castigo? Isso é ameaça? Não, isso é um fato. Basta a gente usar um mínimo de raciocínio, de razão, que a gente já começa a perceber isso. Vamos continuar aqui no texto. Eu entendi, Jacob. A gente entende. Agora, ninguém vai também promover a transformação moral fazendo esse tipo de cálculo. Ah, é porque eu quero ter um espírito com um perispírito mais avançado, com fluidos mais sutis, com maiores capacidades. Ninguém deve dedicar-se à transformação moral pensando em uma compensação. Não faz sentido com a ideia do dever, como a gente vai encontrar para ficar aqui na obra de Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo. O dever se impõe, sem necessariamente ter esse sentimento de que eu vou ganhar algo por me transformar moralmente. Não é uma boa linha de raciocínio. Tudo bem. Vamos lá. A alma, para o seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. E é verdade. Às vezes, para a gente progredir, a gente precisa de uma aula de um livro de um professor particular de estudar mais tempo, de se dedicar. Ou seja, a gente sempre tem um agente. Isso vale para tudo. E aí ele diz assim, é o agente, desculpa, a alma sem um agente, não, desculpa, perdão. A alma, para o seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma sem um agente, nada é para vós. Ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. Então, a gente precisa desse agente material. Por quê? Porque nós estamos encarnados. Então, é um agente denso. É um agente de baixa frequência. Não estou falando aqui frequência no sentido de maldade ou de bondade. De frequência, frequência em que o padrão da matéria funciona diferente do padrão médio do perispírito, que é muito diferente também do padrão elevado do espírito. Então, isso pesa na nossa economia de espíritos. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, ou seja, o perispírito, para aqueles espíritos que estão do outro lado da vida, mas se chamam espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco. Seja indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente pela vossa alma. Daí as infinitas nuances de médiums e de comunicação. Eu queria destacar aqui, bem interessante, isso aqui. Indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, isso é indireto. Ou diretamente pela vossa alma. O que você entende que o espírito quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele pode agir, repercutir no nosso corpo de uma forma indireta. Ah, então ele vem aqui com a mão dele e mexe na minha carne. Não, isso seria direto. Então como é que ele atua no meu corpo de forma indireta? Uma das formas ele disse, pelo perispírito. Então ele atua de perispírito a perispírito e esse perispírito joga impressão pro corpo. E como é que ele atua direto no meu corpo sem ser pelo perispírito? Só pra gente pegar aqui um contexto de uma forma bem literal. Ele vem e simplesmente envolve o ambiente com um fluido que lhe é peculiar e ele atua nesse fluido que atua ou repercute no seu corpo. Então ele está atuando no seu corpo mais de forma indireta porque ele está atuando num campo de fluidos envolventes. Deu pra entender? Então isso é muito curioso porque olha que são possibilidades que normalmente quando a gente lê um texto como esse passa batido. E aí ele diz, isso daqui é de forma indireta mas de forma direta pela vossa alma. Mas aí vamos lembrar o que foi que a gente viu ainda há pouquinho sobre alma. O que foi que ele falou sobre alma? Que alma é esse, vamos colocar aqui, não vou colocar a palavra porque ela pode ser muito objetiva. A alma é esse pensar e pesar o tudo. Uau, então eu agir na alma não é necessariamente agir no perispírito. Não é necessariamente agir no corpo. É agir na sua essência. E aí a gente pode lembrar de dois campos que são muito colocados pra gente. O campo vital e o campo mental. Ah, eu atuo indiretamente no corpo e no perispírito. Mas eu também posso atuar no campo mental. Que seria a parte mais sutil desse perispírito. Tão sutil que a gente pode até qualificar como trabalhando fora dele. Eu trouxe mais essa mensagem exatamente por conta dessas nuances. Que essas nuances ali elas são extremamente valiosas. Você vê o corpo ou o perispírito como sendo uma parte e você vê a alma agora tendo uma outra configuração. Não é que seja uma configuração única, nem a melhor, nem a pior. Mas é uma outra configuração que a gente tem que entender pra poder entender o contexto da mensagem. Porque se você tiver o entendimento da palavra a alma muito fechado você talvez não perceba essa nuance que o espírito Laminés colocou aqui pra gente. Mas aí já estamos indo aqui pro final da mensagem dele. É um pouco confuso essa ideia dele aí porque essa transmissão deixa eu pegar aqui o texto quando diz assim para nós deixa eu até voltar né tem duas partes aqui ele falou antes em relação a diferenças os fluidos mais ou menos avançados em razão do progresso da alma ou seja mais ou menos materializados em razão desse progresso. E aí depois diz o seguinte para o seu progresso a alma tem sempre necessidade de um agente que é esse intermediário que é esse envoltório fluídico de maneira que não é possível não há espírito sem perispírito o espírito ele sempre precisará do corpo fluídico aí diz aqui a alma sem agente nada é para vós ou melhor dito não pode ser concebida por vós para nós outros espíritos errantes o perispírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco quer indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito quer diretamente por vossa alma aqui eu li esse trecho no qual o espírito faz referência a essa ideia da alma sem agente para nós nada é para vós ou melhor não pode ser concebida por vós então essa ideia a gente também vai encontrar aqui item 55 de O Livro dos Médiuns deixa eu pegar aqui é a mesma ideia desenvolvida por Allan Kardec em outra obra não dito que o espírito é uma chama ou uma centelha isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito a própria natureza espiritual é como o princípio intelectual e moral a que se não poderia atribuir forma determinada mas qualquer que seja o grau em que se encontre o espírito está sempre revestido de um envoltório envoltório fluídico ou perispírito cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual então o espírito está sempre revestido de um envoltório agora esse envoltório ele se eteriza à medida que o espírito avança os fluidos que revestem que envolvem o espírito definindo esse corpo são fluidos de uma qualidade proporcional ao progresso que o espírito realizou como nós sabemos lá pelo estudo do capítulo 14 os fluidos não possuem qualidades próprias as qualidades dos fluidos dependem exatamente da natureza espiritual que os modifica que os altera enfim então aqui nós temos a mesma ideia e ainda voltando de certa forma até o que o seu Jacó comentou o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perespírito vejamos ele coloca envoltório ou perespírito que é o envoltório fluídico por isso lá no início do vídeo quando o senhor Jacó começa a ler e ele fala do envoltório fluídico passa-se a impressão de que enfim é um termo estranho mas não ele encontra-se aí utilizado por Kardec bem à vontade o envoltório fluídico da alma ou perespírito cuja natureza se tereza à medida que se depura e se eleva na hierarquia espiritual de sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra então Kardec ele vai colocar de forma muito clara de sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito então não concebemos uma sem a outra a coisa é o seguinte o espírito está sempre revestido envoltório por mais que esse se aterize por mais que os fluidos que compõem esse envoltório sejam os mais avançados possíveis de uma qualidade que escapa ao nosso entendimento ainda assim há um envoltório e isso basta para o nosso entendimento por quê? porque no senso comum tem muita especulação interpretações equivocadas de que o espírito perde o perespírito vejamos para Kardec que a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito não concebemos uma sem a outra o perespírito faz portanto parte integrante do espírito como o corpo faz do homem não existe o ser humano sem corpo da mesma forma que não existe espírito sem o perespírito o perespírito faz portanto parte integrante do espírito como o corpo faz parte do homem está colocado assim porém o perespírito só por só não é o espírito do mesmo modo enfim esse didatismo aqui é assim não deixa dúvida como Allan Kardec coloca a ideia ah mas eu não concordo eu acho que existe espírito sem perespírito com base no que eu acho pois bem você como um bom místico que é você está criando o seu próprio sistema com base nas suas próprias ideias porque aqui é o seguinte Allan Kardec vai dizer o perespírito só por só não é o espírito do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem por quanto o perespírito não pensa ele é para o espírito o que o corpo é para o homem o agente ou o instrumento de sua ação olha a expressão o agente conforme o espírito também se valeu desse termo ele colocou aqui cadê daí os sofrimentos tal visto que os fluidos terrenos são depurados em torno do pensamento isto é da alma e até chamei a atenção porque o seu Jacó colocou como se o entendimento da alma aqui fosse outro não tem nada de diferente no caso os fluidos terrenos é o fluido cósmico universal adequado à condição do planeta terra mas ainda não estamos falando da matéria propriamente dita nós estamos falando dos fluidos os fluidos terrenos ou seja as modificações do fluido cósmico universal adequadas ao progresso espiritual da terra esses fluidos são depurados em torno do pensamento isto é da alma é o envoltório da alma não tem nada aqui de diferente como o seu Jacó deu a entender pois bem para o seu progresso a alma tem sempre necessidade de um agente esse agente é o envoltório conforme nós lemos lá perespírito o corpo do espírito corpo esse inseparável porque não existe espírito sem o seu envoltório envoltório fluídico através do qual o espírito atua atua inclusive no mundo espiritual que também por sua vez é fluídico a alma sem agente nada é para vós ou melhor dito não pode ser concebida por vós e aí aqui chegamos naquela parte que o seu Jacó também comentou mais para o final para nós os outros espíritos errantes o perespírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco quer indiretamente por vosso corpo ou por vosso perespírito e a leitura que eu faço aqui é o seguinte o espírito está colocando através da mediunidade seja indiretamente pela mediunidade seja diretamente por vossa alma ou seja a transmissão do pensamento sem necessariamente o intermédio do elemento material digamos que seria da mediunidade eu entendo a leitura que eu faço aqui diverge um tanto quanto do que o seu Jacó fez exatamente por isso primeiramente ele coloca o uso da mediunidade por isso ele fala corpo ou perespírito entendendo que o perespírito também é um corpo só que é um corpo fluídico não é o corpo material corpo material corpo fluídico tudo é corpo corpo fluídico ou corpo material beleza então a leitura que eu faço é seja indiretamente pela mediunidade seja diretamente por vossa alma aqui mais particularmente eu entendo ser a transmissão do pensamento só que a gente sabe que o pensamento ele é transmitido digamos assim e a analogia que a gente encontra na obra de Allan Kardec é que da mesma forma que o som ele se propaga no ar é pelos fluidos que o pensamento ele é enfim transmitido ele se radia exatamente pelos fluidos como se os fluidos fossem aí o elemento condutor dos pensamentos então essa é a leitura que eu faço você pode ver aqui nos comentários e também dizer o que é que você acha dessa frase aqui que o senhor Jacó leu e fez uma leitura e eu estou fazendo uma leitura diferente da dele beleza aí continua ele diz daí as infinitas nuances de médiums e de comunicações mas vamos voltar lá para ver o que ele continua a dizer nessa parte final agora resta o ponto de vista científico quer dizer a própria essência do perispírito isto é um outro assunto compreendei primeiro moralmente não resta mais que uma discussão sobre a natureza dos fluidos o que é inexplicável no momento a ciência não conhece bastante mas a isso se chegará se a ciência quiser caminhar com o espiritismo olha só o espírito ele vem colocar para a gente uma reflexão sobre o perispírito e ele na sua conclusão em 1861 ele diz que o estudo da ciência do perispírito ainda é algo que precisa ser aprofundado e que vai precisar de elementos da ciência mas não aqueles elementos que a gente falou há pouco aqueles elementos em que a ciência vem para tirar os elementos da própria ciência e quem está fazendo isso é a ciência pela ciência não é aqueles que querem se colocar como espíritas e querem tirar do próprio espiritismo um elemento científico para ser analisado é uma temeridade é algo para a gente se preocupar mas que a gente compreenda o perispírito então no seu aspecto moral nesse aspecto moral é onde a gente percebe que realmente ele tem essas expansões de alta e de baixa frequência de maior e menor densidade e que essas interações entre essas várias zonas e camadas vão indicar com segurança o que pode acontecer como o que pode acontecer moralmente então quer dizer que eu deixa eu pausar aqui essa fala do seu Jacob porque até o uso dessas expressões que ele coloca frequência camada campo essas expressões já são utilizadas numa tentativa de enfim descrever com maior exatidão o perispírito e quanto mais a gente se prende a essas expressões mais a gente se complica nesse entendimento criando uma metafísica por isso o espírito chama a atenção aqui do ponto de vista científico ou seja da própria essência do perispírito isto é outro assunto porque diz respeito à natureza do fluido compreendei primeiro moralmente e aí essa compreensão moral que o espírito chama a atenção aqui justifica o fato de Allan Kardec não dar trela não dar bola para as descrições do mundo espiritual as descrições materiais do mundo espiritual ou seja naquilo que diz respeito ao que ele coloca muito bem lá no capítulo do laboratório do mundo invisível que são as criações fluídicas há quem se prende a essas criações fluídicas como a gente encontra aqui nos livros escritos no Brasil em termos de colônia e tal não sei o que então a turma gosta de se prender essas descrições das criações fluídicas porque o mundo espiritual como eu dizia ele é totalmente fluídico a matéria do mundo espiritual são os próprios fluídos uma vez que a gente como nós vimos sabe que não há espírito sem o seu envoltório fluídico ou seja não há espírito sem o seu corpo fluídico o corpo fluídico do espírito ele é necessário para que o espírito atue no próprio mundo espiritual é aquele entendimento de que todos nós encarnados ou desencarnados nos encontramos imersos no fluido cósmico universal assim como essa analogia assim como os peixes no oceano então nós estamos para o fluido cósmico universal assim como os peixes estão para a água no oceano completamente imersos então podemos dizer sem nenhum problema que quando o espírito atua ele atua numa realidade que é uma realidade fluídica a partir dos nossos perispíritos ou seja do envoltório fluídico que é o nosso nós estamos o tempo inteiro manipulando alterando o fluido cósmico universal a partir de quem nós somos a nossa natureza espiritual ela irá afetar manipular e transformar o fluido a partir de quem nós somos e esses fluidos possuirão então qualidades e propriedades proporcionais a nossa natureza espiritual e aí como eu dizia é por isso que Allan Kardec não caiu nessa armadilha porque ele não estava construindo uma metafísica no qual a gente vai aqui explorar o mundo espiritual a partir das diversas descrições então nós vamos perguntar aos espíritos como é que é lá como é que são os objetos como é que são as construções vejamos que Allan Kardec ele não foi ele não entrou por esse caminho exatamente primeiro porque ele sabe que isso não tem muita importância em termos de filosofia espírita não faz a menor diferença você criar uma metafísica e vejamos como isso parte de descrições espirituais cada espírito a partir e aí conforme nós estamos estudando nesse texto e em todos os outros que a gente colocou aqui uma vez que a realidade espiritual é uma realidade fluídica e essa realidade é percebida a partir desse corpo fluídico que é adequado e corresponde à natureza do espírito a depender do progresso que o espírito tenha realizado esse corpo fluídico ele é mais ou menos avançado ele é dotado de maior ou menor capacidade e aí vejamos cada espírito irá descrever o mundo espiritual a partir das suas próprias capacidades a partir da sua própria percepção limitada à sua própria condição então a depender de quem eu seja e do grau espiritual que eu atingir de progresso que eu tenha realizado a minha percepção do mundo espiritual vai variar de acordo com essa minha capacidade com essa minha liberdade então se o Allan Kardec tivesse entrado por esse caminho vejamos com que facilidade uma metafísica teria sido criada a depender das diversas descrições que variariam também de acordo com a capacidade que o espírito tem é exatamente essa armadilha que Allan Kardec evitou que os espíritos aqui no Brasil deitaram e enrolaram a partir dessas diversas descrições ah aí muita gente questiona as descrições que encontram-se no livro do nosso lar questiona e aí se usa o critério da autoridade não, mas foi o Chico Xavier Chico Xavier então vem aquele discurso de toda a caridade do discurso moral então Chico Xavier por ser Chico Xavier beleza nosso lar é aceito só que a gente vai pegar outros médiuns aí da atualidade que também se valem dessa brecha para deitar e enrolar em cima dessas descrições afinal de contas os espíritos se comunicam a partir das próprias percepções a partir do próprio progresso realizado eles irão descrever o mundo espiritual cada qual a depender de quem seja das capacidades que possui e da liberdade que possui e aí descrevem o mundo espiritual de uma outra forma um tanto quanto mais extravagante é interessante porque aí a turma que aceita o nosso lar eventualmente fica com o pé atrás em relação a essas outras descrições mais esdrúxulas só que essa turma que não aceita essas outras descrições não entende que essa porteira foi aberta exatamente por obras como o nosso lar e é aquele velho ditado por onde passa um boi passa a boiada toda e é essa boiada que rola aí a vontade nessas inúmeras descrições cada qual irá descrever o mundo espiritual a sua maneira com base nos próprios entendimentos e com base na própria percepção uma vez que o pé do espírito ele varia enfim de capacidade a depender de quem seja o espírito esse problema que é um problema da atualidade o Kardec ele não se deixou levar imaginemos que Kardec tinha toda a oportunidade de fazer perguntas nesse sentido e ele não vai exatamente fazer essas perguntas justamente porque há toda uma dificuldade em se descrever fenômenos puramente espirituais eu até quero fazer referência aqui a um vídeo do canal no qual nós comentamos a diferença entre um fenômeno psíquico e um fenômeno espiritual então há toda uma dificuldade para descrever e detalhar fenômenos puramente espirituais exatamente pela dificuldade que nós temos da compreensão da natureza dos fluidos conforme o espírito aponta aqui nesse texto por isso ele vai dizer compreendei primeiro moralmente não resta não resta senão uma discussão sobre a natureza dos fluidos o que é inexplicável no momento e aí o espírito está dizendo isso aqui exatamente por toda dificuldade o grande embaraço no debate que estava rolando exatamente porque quando você entra no domínio dos fenômenos puramente espirituais o que vale qualquer um pode especular então toda essa discussão que havia sido feita aqui no início o espírito no final vai dizer compreendei primeiro moralmente não resta mais senão a discussão sobre a natureza dos fluidos o que é inexplicável no momento a ciência não conhece bastante mas lá se chegará se a ciência quiser marchar com o espiritismo bom eu não sei eu não estou lembrado se o senhor já leu tudo deixa eu voltar lá o vídeo que ele está comentando outra coisa depois a gente pensa até que é alguma coisa tipo crenças, credos e mitos mas se a gente pensa direitinho quanto mais material nós somos mais tendência a matéria nós temos e o que é que é material não é você ter o corpo material porque todos temos é você ter o apego a essa matéria então as pessoas que tem apego excessivo a coisas a valores materiais você cria link você cria vínculos você cria padrões ah, ele está comentando a questão da compreensão moral como foi dito lá não resta mais que uma discussão compreender primeiro moralmente exatamente ele está comentando digamos as consequências morais sobre os fluidos e quanto isso impacta no apego a matéria do espírito em razão do menor ou maior desenvolvimento do espírito do espírito das suas capacidades do progresso realizado das virtudes conquistadas da maior ou menor materialização do espírito ou maior ou menor espiritualização do espírito é exatamente isso que ele está comentando justamente naquilo que é o mais importante que é o entendimento moral da coisa dentro desse padrão e nós nos esquecemos que o padrão do perispírito é outro porque ele tende a buscar o padrão maior o padrão superior da essência que é o espírito aí isso passa a ser uma questão moral e não uma questão só científica ela vai ser científica quando? quando a gente por métodos e metodologias um dia conseguirmos evidenciar que a pessoa por exemplo quando ela desencarna quando ela morre ela tem uma perda de peso por ocasião do desligamento e talvez já teve experiências aqui isso já tem mais de um século uma experiência que foi muito conhecida que foi chamada até de o peso da alma usaram balanças de muita precisão e colocaram pessoas que estavam em estados terminais em cima dessas balanças beleza seu Jacó mas aí esses experimentos eles não alcançam a natureza da alma nem a natureza dos fluidos bom que isso fique claro por isso o espírito chama atenção para que a gente pense a respeito dos fluidos apenas no seu aspecto moral ou seja naquilo que está ao nosso alcance compreender as propriedades dos fluidos em razão porque assim do ponto de vista moral a gente vai entender os fluidos por esses efeitos o efeito da moral ou seja da natureza espiritual sobre os fluidos e mediram eu não me lembro acho que é um nomezinho assim do pesquisador que fez isso e ele levantou uma questão dizendo que o corpo a morte ela tinha um peso porque ele percebeu que algumas pessoas na hora que morriam exatamente no momento do desligamento do corpo ou seja a sensação na época era paradas cardíacas apenas naquele momento exato havia um decréscimo de peso na balança aí se generalizou se fez essa experiência muito poucas vezes e se criou uma generalização que terminou ela não funcionando ao ponto de que hoje ninguém faz uso dessa referência mas olha vamos ver aqui a parte física que ela já começou porque na hora que você tenta imaginar que há uma perda na hora da morte se você começar a pensar então aqui nessa postura moral se você quanto mais material mais denso e mais denso fica o seu pé de espírito e se quanto mais denso mais demorado você se afasta você fica meio vinculado e aí vem aquilo que a gente viu logo no começo sobre as dores e os sofrimentos significa que muito provavelmente você vai ter uma perda pequena de peso porque o teu espírito não debandou ele não tinha como sair porque havia um peso específico muito denso retendo mas se ao contrário você já tinha uma vida de desprendimento de tudo então a sua alma já ali quase que flutuava na hora que você morre a sua alma simplesmente se desapega e aí a gente poderia até deduzir o contrário porque se você já não vivia quase na matéria quando você sai dela você não altera quase nenhum peso mas se você vivia muito material quando o teu espírito rompe os liames você leva e talvez esse seja o raciocínio melhor você carrega de repente um tônus vital muito pesado por isso que você perde mais peso olha que interessante a gente começa a pensar e começa a refletir sobre as possibilidades essa é mais uma possibilidade de pesquisa de ciência porque essa pesquisa se você considera respostas e resultados mediúnicos ela já é bem confirmada os espíritos quando eles se encarnam envolvidos em pensamentos muito negativos se encarnam com muito apego a coisas materiais e a morte violenta também tem um peso nisso a morte repentina você encontra os relatos os mais dolorosos de espíritos sofrendo o constrangimento da retenção fisiológica ou da retenção fluídico-fisiológica oriunda desse estado desse estado de peso específico do perispírito ele passa a ter um peso muito grande e aí você vai encontrar por exemplo alguém dizendo ah mas eu imaginava que quando a gente morresse a gente iria volitar e aí você vai descobrir que você não consegue volitar porque o teu peso as suas asas não conseguem te permitir grande movimentação então é uma lei física que pode lá na frente ser analisada mas o espírito diz e isso acontecerá quando a ciência aceitar o espiritismo mas aceitar o espiritismo enquanto doutrina então o espiritismo eu tenho que frequentar um centro espírita não é entender o espiritismo enquanto ciência como é cientificamente que o espiritismo propõe essas evidências mediúnicas essas evidências de comunicação essas evidências que nós podemos constatar nos fenômenos da morte isso tudo a gente pode usar a argumentação espírita que tem até certo ponto uma argumentação moral na vertente de como isso implica e replica na parte física na parte científica agora a parte física a parte científica vamos agora pra gente fechar o nosso assunto ela implica mesmo aonde diretamente no magnetismo a ciência espírita que estuda isso que pode estudar que pode abrir todas as fronteiras e todos os universos ela só tem um nome magnetismo mas aí o que a gente encontra? encontra essas pessoas que vivem lutando contra o magnetismo e o pior de tudo é que por mais sentido que isso faça as pessoas parecem aceitar com mais facilidade o não argumento há um entendimento pra isso qual é o entendimento? ah, se eu achar que isso não existe eu não preciso pensar nisso se você não vai pensar você também não vai entender nunca é óbvio que nem todo mundo vai precisar entender tudo mas se você não entender vai ter um peso eu pediria que a produção aqui por favor Sofia é só pra gente poder concluir aqui então a gente vai precisar estar nesse ângulo a gente afinal de contas aceita ou não aceita ter que reconhecer será que esse argumento de que não existe fúdio que o fúdio vital não é que o magnetismo não é que será que isso vai levar a gente pra algum lugar bom? a gente vai adquirir mais ciência mais consciência e mais conhecimento onde? quando? de que maneira? o interessante é que o espírito laminé diz assim se a ciência seguir o espiritismo mas se for seguir esse espiritismo que essas pessoas estão querendo colocar ou seja tirar do espiritismo a força do magnetismo a gente não vai pra tanto nenhum a gente vai esperar um dia que a ciência material se espiritualize e faça aquilo que as ciências espiritualistas deveriam resolver esse é o grande embate e obviamente isso cai de bandeja nas nossas mãos neste início de ano é um bom ano pra gente começar a pensar mais seriamente em como vamos usar o espiritismo no seu aspecto científico no seu aspecto grandioso pra gente avançar na vida é preciso sim que a gente estude é preciso vocês viram que a gente teve aqui uma mensagem curta e que num determinado momento o espírito simplesmente disse a parte da ciência a gente não vai poder falar que isso é uma outra coisa estou falando aqui só da questão da natureza porque vocês essa parte da ciência como eu falei há pouco vai chegar um gaiato e vai dizer assim a física quântica já abriu essas portas e hoje em dia a ciência avançou então a física quântica então é é outra coisa sabe e ainda não há um estudo o que tem muita opinião o que tem muito é especulação e aí o misticismo funciona com base nessas especulações de dizer que a energia a matéria o fluido e a física quântica pra no final das contas dizer que é tudo a mesma coisa não é bem por aí não é bem por aí preciso tomar muito cuidado com esses conceitos pra não parecer que a gente está falando de coisas que a gente não conhece vocês entraram aí na discussão e não conseguiram se entender ou seja o perispírito perde muita coisa tem muitas obras escritas sobre o perispírito inclusive a Zinermann é uma obra muito interessante muito rica traz muitas informações mas a gente precisa pensar em colocar agora esta ciência validar ou não tudo aquilo que a gente tem que é muito mais é pouco porque é pouco porque a gente tem tem muitas obras escritas sobre o perispírito que simplesmente inventam coisas sem base alguma infelizmente tem que ser dito isso aí que você vai pegar sobre e eu volto a dizer o que eu dizia há pouco o que tem de estudo que não passam de opiniões pessoais de especulação de criação de termos novos de classificações de divisões de camadas de dimensões do perispírito fatiamento essa expressão é muito boa fatia-se o perispírito e cria-se uma nomenclatura então isso daí não tem muito fundamento se você for pegar toda a base por trás dessas ideias a gente não vai encontrar nenhum resquício do método de trabalho de Allan Kardec porque esses estudos muitas vezes eles desenvolvem ideias simplesmente com base na especulação e isso aí convenhamos é só o que dá no misticismo sem nenhum problema cada um é livre para pensar o que quiser e imaginar o que quiser classificar as coisas com bem entender mas então a coisa ela está a diferença da coisa está em como essas ideias são construídas eu posso muito bem escrever um livro aqui inventar qualquer coisa dar cor dividir e dar nomes criar campos esquemas com gráficos e desenhos mas se você for atrás do fundamento dessas coisas como eu dizia são opiniões pessoais consideradas como pesquisas como estudos como esses estudos foram construídos aí é que está o grande problema e aí é que está a diferença para a obra de Allan Kardec porque convenhamos o que é que teria impedido Allan Kardec de inventar essas mesmas coisas que o povo inventou hoje em dia dividir para espírito corpo isso corpo aquilo corpo A B C eu não lembro exatamente os nomes vários corpos várias camadas várias cores o que é que impediria Allan Kardec de fazer isso ele poderia muito bem ter feito perguntas e não faltaria espírito para responder esse tipo de coisa mas como eu havia explicado em relação ao mundo espiritual em relação às descrições do mundo espiritual o problema é o mesmo você está entrando num domínio que é de difícil verificação você está criando uma metafísica não era essa a proposta da doutrina espírita Allan Kardec não foi por esse caminho então Jacó está indicando aqui esses outros livros sobre perispírito eu infelizmente eu coloco isso daqui se você for pegar o que é que tem escrito por aí a respeito de perispírito é assim é de chorar porque e outra coisa muitos textos teoria teoria não sei do que pelo amor de Deus quando você vai ver o embasamento dessas teorias não tem base alguma não tem fundamento algum a não ser a própria imaginação do indivíduo porque nem ao menos se a gente for pegar aqui o trabalho de Allan Kardec nem ao menos é feito um estudo com os espíritos da forma como Allan Kardec fez nem isso há o que há muitas vezes é a opinião pessoal de um ou de outro da mesma forma que há pesquisadores e autores que inventam suas coisas com base na própria imaginação criam os seus sistemas para usar aqui uma expressão de Kardec os espíritos fazem a mesma coisa quando esses dois se encontram você tem os livros psicografados com os sistemas que pretendem ser científicos porque criam esquemas fazem desenhos usam termos mas quando você vai ver como esse conhecimento foi construído aí você chega na raiz do problema que é exatamente o que distingue o método de Allan Kardec do misticismo qualquer vamos voltar aqui o vídeo que já está chegando ao final as informações mas a gente precisa pensar em colocar agora esta ciência a validar ou não tudo aquilo que a gente tem que é muito mas é pouco porque a gente ainda não desvendou quase nada disso é muito porque tem muito para ser descoberto aceita esse conflito vamos continuar nas nossas pesquisas nos nossos estudos e você vai descobrir mais cedo ou mais tarde se é que não descobriu ainda que o magnetismo é quem é a grande porta desta ciência é por aí que a gente vai caminhar e que vamos chegar muito longe é isso meus amigos era o que a gente tinha para conversar sobre esse assunto ele encerrou é engraçado porque ele coloca o magnetismo como sendo uma possibilidade de estudo que digamos é a possibilidade de estudo mais seguro na construção desse conhecimento do que o próprio espiritismo eu particularmente eu tenho o entendimento do seguinte o magnetismo e todo o campo de estudo que é possível a partir dos fluidos é um campo de estudo que sofreu um avanço tremendo graças ao espiritismo quando os espíritos entram na jogada e dão a sua contribuição eles expandem esse conhecimento eles alargam o entendimento a respeito dos fluidos a respeito do perespírito coisa que os magnetizadores até então suspeitavam e deduziam mas de forma bastante restrita com base nas experiências do seu empirismo quando os espíritos entram na jogada eles nos introduzem em um conhecimento muito mais amplo do mundo espiritual dos fluidos dos fenômenos psíquicos e isso por si só já faz avançar esse conhecimento do magnetismo eu entendo que o Sr. Jacó ele tem esse apelo voltado para o estudo do magnetismo e quer colocar o magnetismo como sendo enfim dando o destaque que o magnetismo merece mas eu não vejo como o magnetismo seria digamos uma oportunidade mais avançada na construção desse conhecimento quando o espírito lá na mensagem como nós vimos ele coloca o que? coloca de forma muito clara que a ciência não conhece não resta senão a discussão sobre a natureza dos fluidos que é inexplicável no momento a ciência não conhece bastante mas lá ela chegará se a ciência quiser remachar com o espiritismo então o Sr. Jacó ele já diz assim não o espiritismo seria mais no campo moral se a ciência quiser pegar a coisa mais no campo do fenômeno teria que estudar isso com o magnetismo é a forma que ele tem de entender mas que eu discordo eu fico aqui com o entendimento que o Lamenert coloca de que o espiritismo entendendo como eu falei a oportunidade que os espíritos nos dão a ambulância que te dá uma pausa todo o campo de estudo proporcionado pela comunicação dos espíritos ou seja a toda a doutrina espírita e o mestre de Allan Kardec nos daram a margem muito boa de aprofundamento inclusive naquele conhecimento bastante restrito que havia do magnetismo então eu obviamente entendo o espiritismo como um avanço do magnetismo e faz todo sentido quando o espírito coloca que esse estudo da natureza dos fluidos ele age a avançar e ele coloca aqui sugerindo que a ciência em algum momento vai ter que adentrar no domínio dos fenômenos psíquicos e espirituais e aí coloca o espiritismo como um elemento que irá contribuir na marcha desse conhecimento bom para encerrar eu só quero aqui indicar um texto que encontra-se no capítulo 14 de Agênese dos fluidos natureza e propriedade dos fluidos formação e propriedade do perispírito tudo isso que a gente comentou está aqui muito bem redigido a todo um desenvolvimento dessa ideia que a gente acabou de comentar no texto na mensagem do espírito Lamené todo esse entendimento que a gente comentou a respeito dessa mensagem do espírito Lamené a gente vai encontrar um desenvolvimento muito bacana exatamente nesse texto eu vou deixar aqui a recomendação para que vocês leiam depois nós vamos encerrando por aqui o vídeo ficou bastante longo como eu imaginava foram feitos muitos comentários a respeito do que foi dito e é isso inscreva-se no canal se você não se inscreveu ainda curta o vídeo e comente aqui embaixo lá todos aqueles aspectos que nós mencionamos tudo o que nós comentamos aqui ao longo do vídeo dê aqui a sua contribuição a respeito do assunto é isso até uma próxima valeu tchau tchau